Muito obrigado, este mês de outubro eu completo 18 anos de carreira Glória a Deus por isso e a cada um de vocês, isso é um fato, muita gratidão E aí ao longo desse tempo algumas canções se tornaram sucesso Da Bahia pro Brasil, pro mundo, eu sou muito grato, óbvio E tem esta canção aqui que vocês se divertem até hoje, é mais uma da gente Cadê os cachaceiros desse lugar? Cadê? Que tá tomando uma, levanta o copo aí, só pra eu saber, na moral Eu me identifico com quem bebe, eu gosto de quem bebe Eu gosto, eu me identifico Quem tá tomando uma, mantém o copo em cima, todos os setores aqui, isso Quem tá sem beber, também levantem as mãos, por favor Geral, geral, respira fundo Quem sabe solta a voz, quem não sabe mexe a boca e finge que tá cantando O importante é participar, ok? Levanta o copo, levantem as mãos, prepara Tô lá no som do caguaê, quero ouvir vocês Na moral, na moral, que curte o Léo Santana, faz o L aí no máximo recentinho E vem ser feliz, Itabura Hoje eu vou chegar chegando, pega aí se preparando Vai lá pro dono do barro, arrocha mãe, arrocha mãe Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Levanta o copo novamente, levanta as mãos, sobe, sobe Um, dois, três, fica E eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Itabura E eu já tô Eu pá nas alvinhas, descem Eu já tô vendo A grande alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Itabura, nome do meu sanfoneiro Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Engraçado, que ainda tem homem que diz que mulher ou homem não rebola Aí eu mostro A incerteza, hoje tem, ninguém é reto O mundo gira, depois da bebida Agora o som do caguaê Que hoje eu vou mandar descer E eu já tô A minha alvinhas descendo E eu já tô Bota a mão na cabeça e vai descendo Descendo, descendo Descendo E eu já tô E eu já tô Chama a sumir que aquela velha Família LGBTQIA+, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo O pobre do índio Vai descendo, vai descendo Sou paladão Sou paladão Vem pra onde vai? Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Vai lá pro dono do bar É pra ele não se atrasar Pra gente não perder o costume E quem gostou faz um L Não para não